Oi pessoal, tudo bom? Queria dizer que este vai ser um ASMR agressivo Então se você não gosta de um ASMR um pouco mais agressivo Não assiste esse vídeo, também tem outros vídeos aí nos canais Então espero que vocês gostem do vídeo E outra coisa, pessoal, muitos de vocês não sabem Mas esse canal tem esse nome de Amor com Fé ASMR Porque eu escrevi um livro com esse nome, Amor com Fé Então se vocês quiserem conhecer este livro Eu vou deixar o link aí na descrição Ele dava por 40 reais Mas eu deixei pra vocês aqui do canal por 22 reais Então se vocês quiserem me ajudar Vocês sabem que eu tô aí pra caçar também Então já seria uma ajuda Se vocês quiserem me ajudar, vão lá, comprem É um livro muito bom Se eu não me engano ele tem 30 páginas É um livro pequeno Então já deixa avisando aqui Vai lá, é um livro pequeno Se você quiser me ajudar A ajudar o canal aqui Algum dinheiro também que serve até pra comprar O microfone aqui do canal Notebook mais novo Então você vai lá e compra o livro que vai estar me ajudando demais, tá certo? Que Deus te abençoe, 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 abençoe Ah, e não venha dizer, ah, tá me indicando nada Tô me indicando, não, eu tô vendendo um produto meu Eu já escrevi esse livro há mais de seis meses, só que eu nunca divulguei Então, eu tô até escrevendo outro também Então eu espero que vocês gostem, 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 gostem Vou lá comprar, vende dois reais apenas Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo O link do livro vai estar aí na descrição e nos comentários, tá certo Tô, 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 tô Tchau, tchau, tchau Turma, turma Toma, toma, toma Vou pegar a nova iluminação aqui do canal Quando eu passar na sua frente você vai ficar com muito sono Sono, sono, sono 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 Você está com muito sono Sono, sono, sono Somos, somos, somos Não vou tocar aqui na granuleva, ok? Durma, 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 durma Já aqui de novo Eu não sei, não estou fazendo suave, está aqui O que é isso? O que horas você pode tentar estar aí? Olha justinha Peguei Valeu!